Já chorei uma vez, duas, três, quatro e cinco Até eu perceber que eu estou melhor sozinho Dei valor, eu fui romântico, mas do que adianta Se ela só quer saber de quanto tem na conta Acho que eu vou ser rude, acho que eu... Pá! Acho que eu vou ser rude, acho que vou ser modesto Não penso mais amar, agora eu só penso em sexo Não penso mais... Já chorei uma vez, duas, três, quatro e cinco Até eu perceber que eu estou melhor sozinho Dei valor, eu fui romântico, mas do que adianta Se ela só quer saber de quanto tem na conta Acho que eu vou ser rude, acho que vou ser modesto Não penso mais amor, agora eu só penso em sexo Não penso mais em amor, agora eu só penso... Ah!